Olha, ontem, ontem, hoje é dia 1º de janeiro de 2022, ontem o incompetente, o homem que não trabalha, o incapaz, fez um pronunciamento à nação. É ele mesmo, é, com a cara amarrada, voltou a ser o que era, o Jair Messias Bolsonaro. Paz e amor acabou, ele não suporta falar de amor, a mentira tem perna curta e a pessoa não consegue viver de mentiras o tempo todo, não que ele não goste, porque ele é o pai da mentira, é que os números, os números da realidade, da vida real, apresentam outra coisa, infração, fome, desemprego, falta de esperança, o povo brasileiro não consegue esperançar, foi a pior virada de ano de todos os tempos, aqui na minha cidade e na sua também, tenho certeza, o povo tá triste. Ele, no seu pronunciamento presidencial, ele deveria falar das pessoas que perderam a vida pelo Covid, ele deveria dar esperança para as pessoas, mas ele é incapaz de fazer isso. Ele falou para o seu curralzinho de zumbis, da pequena bolha que sobrou para ele de candidato a presidente da república. Essa pequena bolha que sobrou para o Jair Messias Bolsonaro é incapaz de levar ele para o segundo turno, porque o Lula vai ganhar no primeiro turno, a verdade é essa. Já tem rumores em Brasília, nos corredores, nos cafezinhos de Brasília, que o Jair Messias Bolsonaro não vai vir candidato a presidente da república para sair humilhado e derrotado. Muitos amigos próximos do presidente estão fofocando, relatando que ele tem a intenção de sair candidato ao Senado, pelo estado de Santa Catarina. Eu não vou falar que não ganha, porque com colo, roubou o dinheiro da poupança dos brasileiros e virou senador. Mas, será uma humilhação que eu quero ver com esses olhos. Feliz 2022! A luta continua sempre, companheirada. O que você acha disso, hein? Até mais!